bom pessoal aí mais um vídeo do canal dicas para tudo é mais um box sobre relógio comprado no aliexpress é bom produto que já tá aberto também conforme eu tinha dito em um vídeo anterior eu tive essa ideia de fazer esse tipo de vídeo depois que já tinha conferido o produto os próximos que eu comprar eu vou sempre fazer começar a fazer o vídeo antes mesmo de abrir mas aqui não vai interferir em nada tá bom aqui o código de rastreamento quem quiser acompanhar aí dá uma olhada no correio site dos correios o prazo de entrega foi exatamente de 30 dias é desde a data da postagem até a data da chegada não foi taxado tá conforme podem ver aqui aquela etiqueta vermelha não tem um livro de taxa mostrar pra vocês aqui o relógio bom ele vem enrolado aqui nesse material não sei o nome desse material mas ajuda a proteger bem às vezes até melhor do que o plástico bolha já que a bolha acaba com o tempo estourando ele vem bem embalado não teve nenhum tipo de dano tá esse aqui é o manual que veio junto o manual em inglês bem simples e aqui é um relógio é um relógio da marca tvg é um relógio bem bonito tá aqui a pulseira dele ela é prateada isso aqui é uma espécie de um um plástico adesivo que eles colocam para proteger tá eu não vou retirar porque esse produto vai ser vendido então não vou retirá-lo agora mas é eu utilizo um relógio desse é uso pessoal vou mostrar para vocês aqui agora então esse aqui esse aqui é o meu pessoal que é exatamente igual só para vocês verem aqui como que é a pulseira tá então depois que retira aquele adesivo azul pulseira é assim bom vamos lá o relógio é bem bonito tá ele é digital e analógico possui um led muito forte que é característica dele apertar aqui para vocês verem é realmente muito forte mesmo com a claridade dá para perceber esse botão aqui do lado esquerdo é de enfeite tá não tem nenhuma função então para ajustar o relógio usamos só esses três botões aqui de cá aqui para acertar o ano aqui para acertar o ano aqui é o mês o dia do mês é um relógio realmente muito bonito então vou mostrar aqui para vocês a fivela dele aqui para abrir você precisa pressionar dos lados puxar e aí sim ele abre mostrar aqui o fundo bom não lembro se eu falei mas o custo do produto conferir para vocês aqui agora 18 dólares e 98 centavos já com frete incluso então para quem gostou vou deixar o link aí na na descrição do vídeo e quem tiver interesse em comprar boa sorte aí no mais é isso galera obrigado até o próximo vídeo tchau tchau